Onde assistir Animais Fantásticos? Esse filme fantástico do universo de Harry Potter, muita gente não assistiu ou você quer rever esse filme, vou te ensinar como assistir de maneira oficial aqui, tem como você assistir o filme 1 gratuito, vou te mostrar, os outros filmes tem que ter assinatura, mas eu vou te mostrar uns planos bem em conta pra você conseguir assistir. Só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal que você vai adorar esse vídeo, ok? E os links estão na descrição. Galera, primeiro site que você consegue assistir de maneira segura, eu não vou ensinar em sites alternativos, porque tem muita gente roubando senha bancária, você entra no seu celular, no seu computador, acaba colocando suas senhas, tem gente usando o vírus, então evite esses sites maliciosos. Eu vou ensinar pra vocês o Prime Video, o link que tá na descrição, você vai clicar, vai cair aqui, beleza? Pra você assistir, galera, os filmes que estão aqui, Animais Fantásticos, aqui ó, Onde Habitam, dá pra você assistir os últimos, o último que é o 3, e esse aqui. O último, dá pra você assistir pelo Prime Video sem gastar nada, beleza? Você vai entrar pelo Prime Video, se cadastrar 30 dias de teste gratuito, eu vou deixar o link na descrição, esse é o 3, tem que começar pelo 1, tá? Mas tu te explicando, ele é 30 dias de teste gratuito, você consegue assistir e se cadastrar aqui, beleza? Pô, Ricardo, mas eu quero começar a partir do filme 1, então não tem disponibilizado gratuitamente, nenhuma promoção que eu olhei aqui, então você vai poder assistir, vamos começar aqui, Onde Eles Habitam, que é o Parte 1, você vai clicar aqui, você consegue assistir pelo HBO Max ou Alugar, Alugar é 7 contos, você clica aqui, beleza? Galera, eu acho que não compensa Alugar, mas se você quiser, porque vai ter outros filmes, tudo, agora eu vou te ensinar como que é o plano, você vai clicar em Inscreva-se, eu já vou colocar o link encurtado pra essa página, você vai ganhar 30 dias de teste gratuito no Amazon, inclusive você pode assistir o Parte 3 pelo Amazon e outros filmes e séries, depois é R$14,90 e o HBO é R$34,90, é uma parceria que esses dois planos fizeram. Dentro do aplicativo da Amazon, você consegue assistir todos os filmes e séries do HBO Max, tá? Então você consegue assistir Os Animais Fantásticos, consegue assistir tudo do Harry Potter, tem todos os filmes do Harry Potter, tem alguns filmes que tem partes extras, por exemplo, do filme 1, 2 e 3, eu acho que tem algumas partes extras que não tinham no filme que saiu no cinema, então você vai ver o conteúdo extra, tem mais conteúdos lá de Harry Potter, muito top. E Os Animais Fantásticos que você quer assistir, beleza? Essa é a primeira promoção. Eu recomendo ela pra quem já tem assinatura do Prime Video, você só vai pagar isso aqui a mais, beleza? Ou pra pessoa que já queria o Prime Video, que você vai ganhar 30 dias de teste gratuito do Prime e vai pagar só R$34 do HBO Max. Depois de um mês, você some esses dois valores, tá? Presta atenção nisso, beleza? Outra promoção que eu descobri vai ser no site Cupom Promocional, que é esse QR Code aí. Você pode escanear ou digita www.cupompromocional.com. Você vai cair nesse site aqui e vai clicar aqui, HBO, experimente 7 dias. Depois que você clicar aqui, ou no link na descrição, vou deixar o link também, se você não quiser entrar nesse site, na descrição. Você vai cair nessa página aqui, ó. Espera o carregamento. Que é uma promoção do Wallplay com HBO Max. Um universo de conteúdos onde você encontra filmes, séries, desenhos, shows, canais. Assine e tenha 3 meses de HBO. Então 3 meses aqui, legal. Aqui tem os conteúdos aqui, Harry Potter, tá aqui, ó. A saga completa pra você assistir. Tem outros filmes e séries como Rick e Morte. Pera aí, galera, aqui, ó. Abri uma publicidade aqui. Eu odeio essas propagandas. Desculpa aí, galera. Aqui você vai redar. Tem mais conteúdos. Aqui os dispositivos que você consegue utilizar. Os perfis. São 5 perfis que você consegue criar. E 3 telas simultâneas ao mesmo tempo. E aqui, galera, tá a parte que a gente menos gosta, que é de pagamento. Mas, infelizmente, a gente tem que ver. Tem esse plano aqui que eu recomendo pra vocês, que é o mais barato. R$ 34,90. Experimente 7 dias. Beleza? Esse aqui que eu super recomendo pra vocês. Que é o mesmo preço aqui, da parceria com o Prime Video. A diferença é que aqui você paga somente o HBO. Aqui você tem que pagar o HBO e o Prime. Pra quem já tem a assinatura Prime, igual eu disse, esse aqui é melhor. Ou pra quem já queria o Prime Video. Quer ganhar esses 30 dias aqui. Então, esse aqui é mais interessante. Beleza? Pra quem quer somente assistir Animais Fantásticos. Quer só o HBO. É melhor esse plano aqui. Na minha opinião. Beleza? Tem esses outros planos aqui. R$ 79, R$ 49. Esse de R$ 49 aqui você ganha 3 meses. Porém, você tem 20 canais a mais. E tem o Paramount Plus. Beleza? E esses canais aqui que você vai ter. Canal Warner, AXN, Sony, MTV, Paramount, Lifetime, Nickelodeon. É como se fosse uma Sky. Então, isso aqui pra quem quer um combo família grandão, vale a pena. Vou ser sincero. Fica a seu critério. Todos os planos aqui são fantásticos. Clica no Experimente por 7 dias. Clica aqui, criar nova conta. Beleza? Vai colocar nome, e-mail, CEP. Colocar tudo certinho. Aqui embaixo você coloca os dados seus. Se cadastrar. Fazer o login. Você vai poder assistir Animais Fantásticos. O Filme 1. O Filme 2. Vai poder assistir o Filme 3 também. Tanto se for pelo HBO Max. Se for também pelo Prime Video. Se for essa promoção aqui. Vai conseguir assistir todos os Harry Potter. Se você quiser assistir. E dá pra você assistir também alguns conteúdos extras. Tem muitos conteúdos lá de Harry Potter. Tem um especial de 20 anos. Que eu achei fantástico. Vou deixar o link na descrição. Galera, meu. Muito obrigado. Até a próxima. O que? Fui! Fui!